e aqui atrás rei das coxinhas né já conhecido sempre passo passo por aqui estacionei o carro enquanto o pessoal foi comprar alguma coisa lá e eu para conta da dieta não não opto por entrar né para ficar tentado e aqui atrás pensar o restaurante aqui abandonado eu vou dar uma olhadinha nele só por fora mesmo eu não vou entrar né porque não tem autorização nem nada então não vou entrar aí filmei aqui por fora mesmo e vocês vão ver aí no vídeo é um muro separado lá do outro entra por ali e aí e lá tomar aqui de cima e oi 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 aia e das coxinhas a serra da roça antigo restaurante pescado é interessante aqui ó e aí oi 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 O que é aqui na pista? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL